E ontem, um homem foi assassinado no centro de Barbacena. Ele foi morto a tiros em plena luz do dia. Segundo a polícia, a vítima cumpria pena no presídio da cidade e estava no regime semiaberto. A Michele Pacheco vai contar essa história pra gente, direto de Barbacena. Vamos dizer isso aí, balança. Os policiais militares que estavam de plantão em Barbacena foram avisados pelo COPOM que alguns moradores estavam ligando para o centro de operações para dizer que tinham ouvido vários tiros e um homem tinha sido baleado no centro da cidade. Os militares foram ao local, à Praça Conde de Prados. Eles encontraram a vítima caída no chão, aparentando estar morta. O homem foi identificado como Ari de Oliveira Ribeiro, de 42 anos. Ele cumpria pena em regime semiaberto e tinha acabado de sair do presídio. Uma testemunha se apresentou aos policiais militares no local. Ela estava muito assustada e disse ter visto um carro preto estacionar perto de uma lanchonete. Passou um tempo e pouco depois, um homem desceu correndo, armado, foi até a vítima e atirou várias vezes. Depois que Ari caiu no chão, o atirador fugiu no carro preto. Os policiais foram chamados. Essa testemunha disse ainda que havia pouco movimento na praça e ela ficou com medo, se escondeu atrás de uma pilastra para não ser baleada. A polícia civil foi chamada, a perícia foi ao local e encontrou 12 cápsulas deflagradas calibre 40. Ari foi atingido por nove disparos. Familiares conversaram com os policiais e disseram que não sabiam de ameaças, mas havia uma suspeita da motivação do crime ser vingança. O corpo de Ari foi encaminhado ao IML. Ele morreu no local dos tiros. O atirador ainda não foi encontrado.